Oi pessoal, estou aqui, Lagoa Grande, olha aqui o tempo não está bonito, a entrada ali da safra, vermelho, estou na BR-428, olha o tempo não está bonito, chuva, aqui, olha lá, está chuva, direção petrolina, chuva no sertão de Pernambuco, acho que está chegando mesmo na cidade de Lagoa Grande, a entrada aqui vai para a safra, vermelho, BR que vem de Recife, Pernambuco, Lagoa Grande é ali, olha lá, está chovendo, depois de Lagoa Grande é ali, está chovendo, eu acho que deve ser ali em Petrolina, se inscreva aqui no canal, deixe seu like bem especial, fui!